Ainda cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Preste atenção, querido Embora eu saiba Que estás resolvido Em cada esquina Vai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões Após Preste atenção, querido De cada amor Tu levarás só o cinismo Quando notares Estás à beira de um abismo Abismo Que cavaste Por Deus As pés Minha Quem disse que ela foi minha Minha Se fosse seria A rainha Que sempre vinha Aos sonhos meus Minha 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 Ela não foi um só instante Como mentiam As cartomantes Como eram falsas As bolas de cristal Minha Repete agora essa cigana Essa pegada Lembrando fatos Envelhecidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Minha Quem disse que ela Foi minha Se fosse seria A varinha Que sempre vinha Aos sonhos meus Minha Ela não foi um Só instante Como mentiam As catomantes Comeram falsas As bolas de cristal Minha Repete agora Essa cigana Essa cigana Lembrando fatos Envelhecidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Minha 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 Minha